A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Aqui, 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 aqui. Foi. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Atrás de mim, atrás de mim. Ainda tem muito caminho pela frente. Vamos lá. Porra, ganhamos. Caraca. Ele ficou mirando em mim ainda. Ele ficou mirando em mim. Eu usei o sapequei 3 na hora, filho. Fiquei lá dentro do gás ainda e voltei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.